A CIDADE NO BRASIL 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 NAMAMO DO I QUENKA! CALL THE TEM! NAMAMO DO I QUENKA! NAMAM! 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 CALL THE TEM! NAMAM! NACCAM! 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 ICHOR! ICHOR! EUGOR! O que é que ele fez? Vem, moleque! Morre! Ele morreu? Mataram-o! Ivar e João! O que é que aconteceu? Ivar! O que é que ele te fez? Ah! Desculpa! O que é que ele te fez? Ele tirou as colegas! Estás bem? Descansa, descansa! Ele está só em coma! Ei, calma! Ele já tirou as colegas, é uma das pessoas! Estás boas! Tu fazes só mais uma! Mas ele vai estar matando! Acho que eu! Isto deve ser dos fantasmas! Não sei! Está a queda! Está a longa! Estás bem? Tu vives sem colegas, não vives? Eu vivo! Vamos mais a jogar Playstation que eu já estou... Vamos mais a jogar Playstation que eu já estou... Vamos lá jogar Playstation que eu já estou... Qual é que foi? Oh! Oh! Ah! 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 Eu quero nas tiras de cueca! Só por aca, pera! Tu é cueca! Eu quero nas tiras de cueca! Eu quero nas tiras de cueca! Eu quero nas tiras de cueca! Só por aca! Pera! Vamos mais a jogar playstation, que eu já estou ouvindo! Duco! Duco a nuvem! Tu é cueca! Mete uma fita cola! Isto não se faz! Hummm! O que é isto? Para ver as mãos! É horrível! É horrível! Mostra para aí os cachorros! A quem é esta coisa? Vamos lá, muito lindo! Segura aí a cunha! Agora preciso! Vamos! Manda-os para o saco! Tchau! 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 Tchau!